O futebol é mais do que a bola, é o chapéu, a tinta, a pintura e a pele, o detalhe pequeno, a bandeira gigante e tudo mais que faz você torcer mais alto. Porque o futebol é mais do que a bola. Mais torcedores vão com o Visa. O futebol é mais do que a bola. O futebol é mais do que a bola. O futebol é mais do que a bola.